Olá, tudo bem? E assim como você vive falando de eu não posso tirar tudo da criança, né? Não pode chorar, não pode morder, não pode bater, não pode chutar, não pode gritar, não pode fazer birra, não pode fazer nada, o que pode fazer? Não é assim que a gente fala? Vamos tirar da criança essa maleta de comportamentos negativos, mas precisamos oferecer outras ferramentas para que ela possa trabalhar ali com as situações do dia a dia. E com a gente a mesma coisa, eu tirei de você bater, eu tirei pôr de castigo, eu tirei tirar a televisão, o videogame, o computador, a bicicleta, eu tirei de você essas armas, né? E aí eu falei para você, não pode punir, tá bom, Helena, não pode punir, mas como é que eu educo então? Vamos pensar no seguinte, o seu filho vai para a escola? Algum dia ele chegou para você e falou Mãe, hoje a professora me deu um tapa na cabeça, voltou o tempo da palmatória, hoje ela pegou a régua e pá na minha mão, ou ela me pôs de pé no canto da sala, virado para a parede, enquanto eu pensava no que eu fiz para aprender. Algum dia ele voltou contando essas coisas para você? E mesmo assim, você está conseguindo ver a evolução acadêmica do seu filho? Dito isso, a gente desmistifica o fato de que para aprender precisa existir sofrimento. Temos um acordo. Eu falo isso em muitos outros vídeos aqui do canal, mas dessa vez eu te dei embasamento científico para tal situação. Por que você não deve punir, certo? Tá, baseado nisso, o que a gente pode fazer então, Milena? Primeira coisa, seja o modelo do seu filho. A capacidade que nós seres humanos temos de aprender observando o outro é gigantesca. Isso é uma habilidade humana. Explore isso no seu filho. Cientistas descobriram um circuito específico dos nossos neurônios chamado de sistema de neurônios espelhos. E esses neurônios espelhos são responsáveis por essa capacidade. Esse sistema, ele permite não somente imitar as ações dos seres humanos, mas de reconhecer qual é a intenção que está por trás dessas ações. Essa descoberta pode explicar para você por que é tão importante que nós, pais, comecemos a agir da maneira como nós desejamos que os nossos filhos ajam. Então, de uma forma básica, sim, eu te diria, se você quer um filho respeitoso, respeite. Se você quer um filho gentil, seja gentil com ele. Se você quer um filho que não bata, não bata nele. Se você quer um filho que não seja cruel com os outros, não seja cruel com ele. E, assim por diante, o que eu não quero no meu filho, eu não posso oferecer para ele. Porque, na realidade, eu estou ensinando o que ele vai ser. Se eu ensino coisas para ele sendo severo, cruel, agressivo e por aí vai, na realidade, o que eu estou ensinando para ele, nada mais é do que ser da mesma maneira. E aí E aí